Decideu, decideu, Cefuca, decideu, Regirar meu adeus Cefini Suiuti, se aço a pepe de si, Saka fazenda, até da vida O povo mande vir com seus pedidos O povo acertou a pedido O povo acertou o café para ser O povo acertou a pedido O povo mande por recisar Quando decidiu abandonar O povo acertou a pedido 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 O povo acertou O povo acertou a pedido O povo acertou a pedido O povo acertou a pedido O que é você? Você, você 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 Você Você, você Você, você Você, você